Por um acaso você aí tem algum tipo de dúvida ou dificuldade de gastar energia dos nossos cães dentro de casa? É pessoal, muitas pessoas não sabem como interagir muito bem com os cães dentro das próprias casas e acabam ficando muito refém da rua, de parques, creches, hotéis, espaços em geral que tem bastante atrativo para os nossos cães. E foi por isso pessoal que eu trouxe esse vídeo para vocês, para falar um pouquinho de todas as coisas que a gente pode fazer dentro das nossas próprias casas para entretener nossos cães com exercícios físicos e mentais que estimulam muito, 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 muito a boa educação. É isso mesmo, a gente não precisa sair de casa para ter um cachorro bem educado. Mas antes de tudo pessoal, tem uma novidade muito boa para todos vocês aí do mundo todo. Finalmente e realmente, é finalmente mesmo, o meu curso de adestramento está online pessoal. Para todos vocês que tem vontade de se aprofundar um pouquinho mais nesse universo canino e colocar a educação dos seus cães em dia, para isso é muito fácil, é só acessar www.comadestraroseucachorro.com.br O link vai estar aqui na descrição, vai estar no meu Instagram, vai estar no Facebook, vai estar em tudo pessoal. É para todo mundo conseguir acessar essa informação, certo? Então fica o convite para vocês entrarem na página, se inscreverem e começarem a usufruir desse material. Foi feito com muito carinho, pode ter total certeza. E aquela história que os cães precisam de um vasto espaço, que não conseguem viver muito bem dentro de um apartamento, precisam de casas com quintais enormes, é um pouco errada. Isso porque o que os cães realmente querem é estar grudados com os seus donos, praticando exercícios físicos e mentais, desde o adestramento até uma brincadeira de buscar uma bolinha, e que pode ser feito aí mesmo, na sua sala de estar. E por isso, eu trouxe esse vídeo com todo esse conteúdo muito bacana de um aluninho meu, o Scott, de todas as brincadeiras que nós fazemos e que vocês aí de casa podem fazer dentro da sua sala. E para que a gente consiga praticar, alguns exercícios um pouco mais avançados com nossos cães, é muito importante, cinco coisinhas essenciais para a educação dos nossos cães. Os quatro comandinhos que eu sempre falo, o comando senta, fica, o vem e o no lugar, para o cachorro entenda um pouco mais do que a gente está falando, e todos esses comandos já estão aqui no canal. E lembrar que toda a educação requer o uso da guia, para facilitar um pouco mais a conexão com nossos cães e a comunicação também. Então, junto com o meu aluno Scott, eu vou apresentar para vocês alguns obstáculos que vocês podem comprar ou fazer e implementar aí na casinha de vocês, para que o seu cachorro pratique exercícios físicos e mentais. E assim, no final do dia, ter gasto bastante energia, ter aprendido um pouquinho a mais e ficar um pouco mais educado. Coisas básicas para uma boa convivência entre cães e donos. Eu adoro os saltos, de tudo quanto é forma, pessoal. Podem ser em linha reta, podem ser cruzados, podem ser alternados, ou até mesmo no formato que eu fiz com o Scott, em formato de círculo. Outra coisa muito fácil de fazer aí em casa também, e poder praticar com nossos cães, são os túneis. Onde você pode pedir para o seu cachorro entrar e sair, e passar por cima, por baixo, tudo quanto é jeito. Conforme o entendimento dele vai sendo mais facilitado, e a educação dele também vai aumentando. É um belo desafio. Outra coisa muito bacana, também muito facinha de ser feita aí na casa, de vocês, são as rampas. Onde o cachorro tem que caminhar exatamente pelo caminho pré-determinado, subir e descer, e aí sim completar mais um obstáculo. Se eu tiver um pouquinho de espaço a mais, você pode implementar tudo isso daí de uma maneira conjunta, todos os obstáculos juntos. E aí sim você vai ter um exercício de alta qualidade com o seu cachorro, pode ter certeza. Então espero que vocês tenham gostado mais dessa dica pessoal. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, e como vocês estão praticando esses exercícios dentro da casinha de vocês. E claro, não deixem de curtir esse vídeo, é muito importante para o ranqueamento dele aqui no YouTube e para ajudar o crescimento desse canal. Certo? Então aproveitem bastante do curso online, aproveitem bastante do nosso grupo do WhatsApp, e tudo isso aí vai estar aqui na descrição do vídeo, pode ter certeza. Não deixem de se inscrever no canal também, e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau!